E aí, cuide galera, fazendo um resumo aí, vim, da caçadinha da gente, olha galera, peraí Zé, aí ó, o parceiro Zé, o parceiro Tidula, o parceiro Fato, eu tô por cá, minha primeirinha aí, resumo da primeira, vim, dessa tacaquinha, você é brincando, brincando, é fêmea, é, tacaquinha fêmea, Olha, é a primeira, é brincando, o bolão do parceiro Gilmar aí, vim, bolãozinho virtual, vou botar essa pra Doda, o Roquim, e, né, Zé Comé, Zé Comé da resenha, eu não pagava também, que eu só pego a tatu, eu não pagava pra caca, meu amigo, vou tocar, viu, nego, pra dizer que eu não cozinho, véi, no seu, cuide, meu, aí, Doda, tô botando mais um, ó, vim, nego, véi, Como cadendo, que só um, não vai dar não, véi, vai Zé, você dá a primeira investidazinha aí, véi, nego, solta na outra, vai solta na outra, aí tem duas, tem duas, peraí Zé, Luiz, Luiz também, Zé, é, aí lá, você dá a primeira cuada, véi, galera, solta na outra, volta, solta na outra, solta na outra, Resultado da segunda aí, vim. Mais um. Vai pro meu amigo negro de novo. Dodda, Zé Comé, da Rosanha também. Mais um pra me pagar, viu? Dodda e eu tô botando mais outra. Ruroquim. Segunda vestida assim da noite. Negro. Negro de novo, Zé. Vai pro meu amigo negro de novo. Vai. É a outra, Zé. Só pra outra. Da terceira. Da terceira. É um tamanduazinho, viu? É um tamanduazinho, viu? É um tamanduazinho, viu? É um tamanduazinho, viu? Vira aí, Lu. Ó aqui, Ruroquim. Tô pagando. Ó a Dodda. Dodda. Tô botando mais um. Mais um não. Primeiro tamanduazinho aí em você, viu? Ó meu amigo negro. O maior bicho de puzinha aí em você, viu? Ué. Receba. Ó aqui, Zé Comé. Você me pagava também, viu? Um tamanduazinho, viu? Ó, nego. Tamanduazinho. E FM mais, viu? Luiz. Tamanduazinho, viu? Você me pagava aqui no setão, viu? Ficaba brabo aí. Ficaba brabo. E eu vou pra... Cuida. Ele tá parecendo sozinho verbo, ó. É. Cuida. O resultado da terceira, viu? E aí, né? Pra natureza. Pra natureza de novo. Pra natureza de novo. Minho negro de novo. Eita. Luiz, né? Segura, Dodda. O espinhaço. Tá aqui o resultado da quarta, viu? Olha, Roquinho. Mais um aí, Dodda. E quiser comer, é mais outra. Pra natureza. Toma, Dodda. Mais uma, viu? Pegue uma pra soltar aqui no carerilho. Cuida. 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 Eita aí o parceiro Fado. Não é nem não. Parceiro Zé. Tilula. Eu por cá. Ele tá aqui, ó. Um cachorro. Eu tô pulado. Outro cachorro aqui. Outro aqui, galera. Outro aqui. E outro aqui, viu? E por aqui tá o rancho da galera. Finalizando aí a caçadinha. Do bolãozinho do parceiro Gilmar. Bolãozinho virtual. Na senha 157, viu galera? Cuida que cuida. Xai, obrigado.